Puxa, puxa Música Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício do engenho de dentro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro turão Eu tô maluco da noite A minha cama já virou o carro na contramão A minha cama já virou o carro na contramão Fui internado ontem Na cabine 103 Do hospício, do engenho de dentro Só comigo tinham 10 Eu tô doente do peito Tô doente do coração A minha cama já virou leito Disseram que eu perdi a razão Eu tô maluco da ideia Guiando o carro na contramão Saí do palco e fui pra plateia Saí da sala e fui pro porão Saí do palco 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 e fui pro porão